Fala aí pessoal, beleza? Região na área mais uma vez, você que não é inscrito se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, isso é muito importante para mim, faço esse conteúdo com carinho para vocês, hoje o nosso último vídeo do... E o que é que nós temos hoje aqui? Primeiro, antes de mais nada, vai lá no site theganhistory.com.br, todo tipo de armamento, Taurus, Zimbel, Kappa, Glock, tudo com desconto no cupom Tiro e CO, você vai ter um desconto incrível, vai lá, vale a pena, eu estou com a blusa dos caras aqui, hein? Bom, vai ter algum barulho de tiro, não tem jeito, o pessoal está tirando o stand, hoje é sábado, não tem jeito, no nosso vídeo nós vamos estar falando sobre duas armas hoje, inicialmente vamos falar sobre esta belezinha, aqui, vou tirar ela da caixa e mostrar para vocês, já mostrei algum videozinho, isso aqui é uma T4, é um fuzil, um fuzil de assalto, obviamente não está com carregador, não está com nada, e nós vamos estar mostrando para vocês aqui uma brincadeira, vamos dar um tirinho com ela, vocês vão acompanhar no vídeo, mas assim, interessante, pessoal, é uma arma de boa qualidade, excelente, ajustado, já está com bandoleira, agradecer aos meus patrocinadores, agradecer ao doutor Ícaro que estava emprestando o armamento, né? Fico muito feliz, o armamento, a munição, está me ajudando na filmagem, a palcar a nota 10, então estamos aqui e nós vamos passar aqui um reviewzinho desta arma. Arma em si, pessoal, já testei, já tirei com ela e tudo, é uma arma excelente, eu não tenho nada a reclamar da qualidade do armamento, da qualidade dos carregadores, nem nada, é uma arma cara, isso aqui obviamente custa muito dinheiro, você paga caríssimo numa arma dessa, e o que você recebe? Numa caixa de papelão, porra, Tau, isso é sacanagem, você está pagando caro para porra numa arma, para ter um produto de qualidade, é um fuzil, calibre 556, correto? 556? 556, e aí você me manda o armamento numa caixa de papelão de merda, puta que pariu, cobra 500 contas a mais e manda num case decente, porra, é brincadeira. Então, pessoal, nosso primeiro review de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa belezinha, tá? Vai estar aqui, já estou com os carregadores, já estou com os carregadores municiados, tá? Você já municiou fuzil na sua vida? Não, né? Então, é muito diferente, é só você colocar e abaixar aqui que ele vai, ó, foi. Então, munição original, claro, tá? E o que nós vamos estar fazendo? Eu vou pegar e vou mostrar para vocês aqui, a gente vai pegar lá atrás, né? Vamos pegar a câmera, eu vou primeiro descrever, depois vocês vão ver o cenário. Lá atrás eu coloquei uma parede tripla, dupla, quase tripla, dupla e meio, vamos falar assim, de tijolos, e simulando alguém deitado ali, tem um bonequinho deitado ali. A gente vai pegar e vai dar um tiro de fuzil, eu acredito que vai esbagaçar tudo. Teremos uma câmera filmando e, em seguida, vamos fazer utilizando esta bebezinha também. Esta aqui é uma Glock, esta aqui é a... é a G19, 9mm, tá? É uma... pessoal, arma normal? Sim, é uma Glock, né? Todo mundo conhece a G19, para ali, para lá. O que é que tem diferente desta arma? O Red Dot. Nós vamos estar mostrando para vocês este cara aqui, é um Holossan, ele é incrível, ele ativa no momento em que você saca o momento, em que existe algum movimento, ele recarrega a bateria solar, vocês vão estar vendo a mira, e a gente vai fazer a mesma brincadeira juntos. É o vídeo de final do ano, é o vídeo comemorativo, então vamos brincar aqui, espero que vocês gostem. a descrição de tudo que eu falei aqui no vídeo, The Gun Store, agradecer também ao meu amigo Peixoto, Carveira, Peixoto, que cedeu os tijolos para estar fazendo a brincadeira, o cara manja muito de defesa, vai estar todo mundo aqui, a descrição aqui embaixo do Instagram dos caras, eu só tenho a agradecer, porque eu só tenho esse carinho grande por mim. Então, vamos lá, vou mostrar o que a gente vai fazer, e a gente vai partir direto para o tiro, mostrando como funciona esta bebezinha, e depois como funciona esta bebezinha, especificamente focado na mira holográfica. Vamos para o tiro! Só para mostrar para vocês a brincadeira aqui, antes da gente começar a atirar, a parede é tripla, eu vou mirar aqui no meio, e tem um cara dormindo em uma cama ali. Eu vou dar o tiro de fuzil, depois eu vou dar o tiro de 9mm mostrando a mira. Essa é a brincadeira de hoje, vamos lá? Bom, estamos aqui agora, vamos para o tiro, vou inserir o carregador, viado falando aqui atrás, vou inserir o carregador aqui, com a munição, vou dar um disparo, está marcado em branco ali, a gente vai dar o zoom, tem uma câmera filmando do lado, claro, são três fileiras de tijolos, que não estão, obviamente, não tem massa, não tem nada, é só para a gente ter uma referência, ver se vai acertar o bonequinho, é óbvio que vai acertar, e depois vamos fazer de 9mm, e mostrando para vocês a questão da mira. Pessoal, como funciona aqui? Quem nunca tirou de fuzil? Isso aqui é uma M4, versão CQB, porque ela é curtinha, você vai inserir o carregador, e fazer o que? Você vai alimentar, com isso a arma vai estar em condição de pronto, então a câmera vai se manter, eu vou me agachar, vou dar o tiro, e vou compartilhar a tela filmando lá atrás, vamos lá? Segurança sempre em primeiro lugar, pessoal, estou com a arma apontada para cima, vou atirar lá, vou virar aqui, não vou fazer o procedimento mostrando para vocês, então vou virar para frente, fazer o procedimento da maneira correta, então vou inserir o carregador, ok? Bati, e agora vamos para o tiro. Ok? E em condição de pronto, arma travada, vou destravar, e vou efetuar o tiro, espero acertar, vamos lá? Isso está quente. Ok? Vamos limpar o armamento, tirar o carregador, e já estou, ok? Vamos lá conferir a brincadeira. Bom pessoal, está aqui, o tiro foi de fuzil, ele está ajustado para 50 metros, deu uma compensadinha, levou tudo, levou tudo, vamos tirar aqui, vamos tirar aqui, e vamos procurar o buraco no... Ixi! Opa! Impressão minha! Segura aqui, por favor papito, que eu vou levantar o cara lá, contando com a ajuda do meu grande amigo, Dr. Ica, e... pessoal, acreditem se quiser, estamos aqui revelando um mito, eu jurava, jurava, que esse cara seria alvejado, como todos que estavam aqui, não vai passar, vai passar, não tem buraco nenhum nele, tá? Vamos aqui nos tijolos, nos tijolos aqui, passou a primeira camada, destruiu o segundo tijolo, destruiu o segundo tijolo, mas o terceiro tijolo que estava na direção, está intacto, ou será que ele está aqui? Vamos procurar o chungo, dois foram destruídos, você vê o buraco aqui, entrada e saída, agora eu fiquei encaffiçado, vamos botar, botar o brancão aqui no colo, e procurar novamente, está de lado, então, bom, o tiro não pegou, pessoal, é incrível, né? Ou desviou, ou realmente não transfixou os tijolos, então agora o que a gente fez? A gente colocou o bob, o bob está de pé, três camadas de tijolos, eu vou dar ele no meio, ali que não tem como desviar, onde desviar, vai pegar nele, vamos testar, né? Que todo mundo falou, não, vai passar fácil, vai passar fácil, testamos, não passou, pode ter desviado, vamos ver agora se vai, então, vamos lá, está quente? Novamente, acertei, eu tinha que acertar, né? Que não está um buraquinho aqui, vamos lá ver, eu vou tirar o tijolo aqui, agora, então, estou tirando, os tijolos, com muito cuidado para não deixar cair no pé de ninguém, não machucar ninguém, está certo? Tá? E novamente, pessoal, agora não tem como, tá? Agora não tem como. Não transfixou, não transfixou, não tem nenhum impacto aqui, foi no local correto, então, o boneco continua intacto, então, olha que interessante, se você estiver dormindo, com duas fileiras de tijolo, sem cimento, sem nada, um 556 não passa, está aqui, estou fazendo ao vivo, todo mundo achou que ia passar, não, passou, três fileiras, vamos agora para o 9mm, então, pessoal, está aqui, esse aqui é o, o Lossan, é uma, é uma mira óptica, apareceu aí? Top, essa aqui, ela funciona no acionamento, quando você descoldreia, coldreia, ela tem também, ela recarrega via sol, e etc, Ah, tá, virar, a arma está limpa, tá pessoal, por isso, eu estou fazendo sweep em mim, e era a única forma, de eu estar mostrando para vocês, o armamento, então, assim, esse equipamento, é um equipamento muito, muito, muito top, tá, então, que facilita muito também, a sua visada, seu tiro mais rápido, contudo, você perde um pouquinho, a referência de alça e massa, você tem um único ponto, mas, o pessoal vai falar assim, ah, mira falha, a bateria acaba, pessoal, esse aqui dura quase que infinito, é óbvio que é um equipamento, e como todo equipamento, pode ter algum problema, assim como sua massa pode cair, a sua alça pode deslocar, e você erra o tiro, tá, mas é um equipamento de alta qualidade, vale muito a pena, vamos dar, vamos efetuar o disparozinho lá, Glock, arma de mulherzinha, homem usa em bel, macho usa em bel, brincadeira pessoal, uma excelente arma, vamos lá, está quente, está aparecendo aí, doutor, está aparecendo, ok, na obreia, esse arranjar é bom de tiro demais, de qualquer arma, ele dá show, essa é a vantagem, quando você atira muito, você é um cara diferenciado, você simplesmente acerta o tiro, vai nada, essa não vai ter edição não, pessoal, acertei exatamente na marcação, me ajuda aqui, o neto, o ícaro, por favor, para segurar, a câmera boia, aqui, tá, então aqui ó, exatamente, né, arma excelentemente calibrada, né, dois tijolos, né, olha aqui pessoal, olha, olha o impacto, e, nada, então, esse cara, o Bob, chegou, limpo, e vai sair limpo, fuzil, não vara, três paredes e tijolos, duas, quebra terceira, não vai, não tem reboco, não tem nada aqui, então é isso pessoal, o vídeo de hoje, é o nosso vídeo de final de ano, eu agradeço muito a vocês, por estarem aqui conosco, esse ano de 2020, 2021, vai vir coisa melhor, vai vir mais novidades, agradeço a todos, muito obrigado, fique com Deus, assim, fui! Fui!